Segura pior que o Rico venceu e teve cabine de descompressão A Diary falou e falou bonito, ela foi a primeira apresentadora mulher da fazenda E o Rico disse que não esperava chegar na final do programa E ainda teve gente que não gostou da vitória do Rico Mas o pior não foi isso, o funk da Caninana gerou O Rico ganhou, ganhou o Rico Meu Deus, meu Deus, 77% dos votos E a gente vai falar um pouco da cabine de descompressão Da festa que foi a vitória do Rico Tô arrepiado hein, Maceió Maceió, o Rico venceu, representou os nordestinos tudo Ai que delícia, ai que babado, ai que tudo Olha isso que vai chegando neste canal Vem chegando, que chegamos ao fim de mais um reality Mas o WebTV da Angolana continua trazendo pra vocês reality, entretenimento, fofoca e um pouco de tudo neste canal maravilhoso, tá? Vem, se inscreva no nosso canal, compartilha o link desse vídeo pra mais pessoas ficarem ligadas aí nas novidades famosas Teve gente hein, que não gostou da vitória do Rico hein Né Esté, né Dinho, não é me seguir, me contem aí Enfim É, tivemos aí uma cabine de descompressão É, onde a Adriane Galisteu participou né A gente tem que bater palmas né, pra Adriane Galisteu Afinal de contas não é fácil Uma mulher comandar um reality desses Onde a gente tem ali a maioria de homens né, diretores, homens É, quem comanda ali, homens, ela tem que obedecer muitas das vezes coisas Talvez que ela não concorda É, porém a Adriane conseguiu aí se sair muito bem Inclusive mostrou o filho dela, o filho dela torcendo pro Rico É, foi bom de ver a Adriane, tá? Antes da gente começar a falar da cabine de descompressão É boa a gente ver como é que foi né, Laemar, saiu a festa É, da torcida aí, é, após a vitória do Rico 3, 2, 1, 1, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ô gente, adoro Olha, tomem cuidado gente, pelo amor de Deus, usei máscara Porque além da Covid Tá com uma nova variante de gripe H2N3, H3N3, não sei ao certo Inclusive eu peguei É, essa gripe E já espalhou tá, que eu moro em Fortaleza A gente só tava no Rio de Janeiro e São Paulo E gente, ela diferente das outras, ela deixa a gente, olha De quatro, hein Tu ficar sem força pra nada, minha filha Nem pra segurar a trolha dá pra gente segurar Tu só baixa a cabeça e aguenta Porque desse jeito, é, dá muito sono Dá muita molência Muita malemolência Só lembro do dia, hein gente Enfim, vamos então falar um pouquinho dessa cabine de compressão Nada demais, não foi falado muita coisa Foi falado aí as percentagens É, que o Rico ganhou com 77% Falaram pro Rico, ele disse que tava muito feliz Que ele não esperava E aí perguntaram pra ele Se ele achava que o jogo dele tava certo E falaram que ele também tinha uma visão de jogo muito boa É, aí no Bill É, a própria Adriane elegeu ele Diz que tava torcendo pra ele chegar na final O Bill disse que mostrou O que ele queria mostrar pro Brasil O outro lado dele Do Bill, não invita isso não, hein Bill É, eu acho que tu precisava mostrar realmente mais carisma Esse carisma que a gente viu nesses últimos dias de final de programa Tu soltou o Bill Passou aí esses meses todos com o Bill preso É, mas a gente pode ver outro Bill Dos dois dias pra cá Um Bill que se jogou Um Bill brincalhão Um Bill alegre Carismático E não aquele Bill Sem sal Empurrado Que a gente viu ao longo da edição Tá É, também questionaram a Sol, né A Solange É, sobre a passagem dela no programa É, se ela Disseram que a Luiz Amel tava torcendo pra ela sair do programa Ela disse Aí a Sol, gente Ela viaja muito Ela vai de novo com aquele negócio Ai, eu não queria mostrar o negócio de sexualidade Eu acho que o que falta na Sol Ela entender que essa época dela de símbolo sexual É, pode ser até pra alguns, né Mas acho que já passou, né Dona Sol A Sarah já tá numa idade A Sarah tem que aceitar isso E tem que tá feliz Não é todo mundo que chega nessa idade Mas o símbolo sexual, minha querida Ficou lá atrás, né Gente É, então ela tem que entender Mas aceitar essa velhice que tá chegando É, e a galera não é a vela como um símbolo sexual A pessoa já viu que a pessoa já passou da idade Já tá Ela pode até ser um símbolo de beleza, né Porque ela é bem conservada pra idade dela Porém, é, não é esse símbolo sexual que ela diz Que a galera ia ataxar a ela Inclusive, ela se justificou agora na cabine É, como sendo símbolo sexual É, a Marina É, perguntaram a ela Ela disse também que Ela tentou manter o jeito dela Mostrar quem era a Marina Um jeito retraído Mas, gente Eu queria uma entrevista mais pá, sabe Eu não sei se vai ter ainda Mas com uma caiação real Tipo a Marina Ela era contra o Rico Mentiu o pau no Rico Se afastou do Rico E depois se aproximou dele Então, a gente queria saber realmente O que era o jogo dessas pessoas, tá É, tem muita coisa que não foi esclarecida A própria Stephanie Que o Rico avisou Ela mentiu Ou seja Nada foi esclarecido Como a gente gostaria de ter sido Então, acho que ainda For pra lavar realmente uma roupa Eu acho que ainda tem muito Muito conteúdo pra ser mostrado Pra aproveitar ainda mais Esses participantes de reality, tá É, ainda nessa cabine Foram entrevistados A Lina e MC Gui O Dinho e a Stephanie É, a resposta de ambos Foi que tava optando Superar Seguir a vida É, o Dinho falou Que conversou com a Mirella Vai dar o tempo dela Pra ela recuperar de tudo A Stepa diz que tá Voltando nas redes sociais agora A Lina diz que tá Deixando como tá Então Foi tudo assim Muito por cima No final aí Pra quebrar Meu que o clima Digamos que teve um climal, hein A Daiane Foi beijar lá O Lucas Self Foi abraçar A Lidy Gente A Lidy Ela Beijou a Lidy Oi querida Meu que falsa Ficou um climal ali Naquele final Aí depois chamaram O MC Gui O Rico Chamou todo mundo Pra brincar ali Cantar ali O funk da Caninana Que foi o O jovem lá O MC Gui Que criou, né Meu povo Olha Foi basicamente isso Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Disso tudo Comenta aqui embaixo Nos comentários Vai falar O que vocês acharam Dessa final do programa Eu vou ficando por aqui Meus amores Muito obrigado Pela vossa audiência Não se fujam Do nosso canal Porque o Big Brother Tá chegado E a gente não vai tirar Férias agora, tá Vamos seguir até Até o Big Brother Direto Com o Hora do Venenoso De segunda A sexta-feira Sete horas da noite Trazendo todas as notícias E novidades Pra vocês Beijos, meus amores Fui